Olá galera, prontos para um tema que é alerta para os pais para suas meninas. Que vem assustando o aumento de gravidez na adolescência. Esse é o nosso tema de hoje, vem comigo. Gravidez na adolescência. A gravidez precoce é uma das ocorrências mais preocupantes relacionadas à sexualidade da adolescência. Com sérias consequências para a vida dos adolescentes envolvidos, de seus filhos que nascerão e de suas famílias. A incidência de gravidez na adolescência está crescendo nos Estados Unidos onde existem boas estatísticas. Vê-se que de 1975 a 1989 a porcentagem dos nascimentos de adolescentes grávidas e solteiras aumentou 74,4% em 1990. Os partos de mães adolescentes representaram 12,5% de todos os nascimentos no país. Lidando com esses números, estima-se que aos 20 anos, 40% das mulheres brancas e 64% de mulheres negras terão experimentado ao menos um gravidez nos Estados Unidos. No Brasil a cada ano, cerca de 20% das crianças que nascem são filhas de adolescentes. Número que representa 3 vezes mais garotas com menos de 15 anos grávidas que na década de 70 engravidam hoje em dia. A grande maioria dessas adolescentes não tem condições financeiras nem emocionais para assumir a maternidade e por causa da repressão familiar. Muitas delas fogem de casa e quase todas abandonam os estudos. A Pesquisa Nacional em Demografia e Saúde, de 1996, mostrou um dado alarmante. 14% das adolescentes já tinham pelo menos um filho e os jovens mais pobres apresentavam fecundidade 10 vezes maior. Entre as garotas grávidas atendidas pelo SUS no período de 1993 a 1998, houve aumento de 31% dos casos de meninas grávidas entre 10 e 14 anos. Nesses 5 anos, 50 mil adolescentes foram parar nos hospitais públicos devido a complicações de abortos clandestinos. Quase 3 mil na faixa dos 10 a 14 anos. Segundo Maria Silvia de Sousa Vitaliol, quando a atividade sexual tem como resultante a gravidez, gera consequências tardias e a longo prazo. Tanto para a adolescente quanto para o recém-nascido. A adolescente poderá apresentar problemas de crescimento e desenvolvimento, emocionais e comportamentais. Educacionais e de aprendizado. Além de complicações da gravidez e problemas de parto. É por isso que alguns autores considerem a gravidez na adolescência como sendo uma das complicações da atividade sexual. Ainda segundo essas autoras, o contexto familiar tem uma relação direta com a época em que se inicia a atividade sexual. As adolescentes que iniciam vida sexual precocemente ou engravidam nesse período. Geralmente vêm de famílias cujas mães se assemelharam a essa biografia. Ou seja, também iniciaram vida sexual precoce ou engravidaram durante a adolescência. O comportamento sexual do adolescente é classificado de acordo com o grau de seriedade. Vai desde o ficar até o namorar. Ficar é um tipo de relacionamento íntimo sem compromisso de fidelidade entre os parceiros. Num ambiente social, festa, barzinho, boate, dois jovens sentem-se atraídos, dançam conversão e resolvem ficar juntos aquela noite. Nessa relação podem acontecer beijos, abraços, colar de corpos e até uma relação sexual completa, desde que ambos queiram. Esse relacionamento é inteiramente descompromissado. Sendo possível que esses jovens se encontrem novamente e não aconteça mais nada entre eles de novo, veja hábito de ficar. Em bom número de vezes o casal começa ficando e evoluem para o namoro. No namoro a fidelidade é considerada muito importante. O namoro estabelece uma relação verdadeira com o parceiro sexual. Na puberdade, o interesse sexual coincide com a vontade de namorar é. Segundo pesquisas. Esse despertar sexual tem surgido cada vez mais cedo entre os adolescentes, veja adolescência e puberdade. O adolescente, impulsionado pela força de seus instintos. Juntamente com a necessidade de provar a si mesmo sua virilidade e sua independente determinação em conquistar outra pessoa do sexo oposto. Contraria com facilidade as normas tradicionais da sociedade e os aconselhamentos familiares e começa, avidamente, o exercício de sua sexualidade. Há uma corrente bizarra de pensamento que pretende associar progresso, modernidade, permissividade e liberalidade. Tudo isso em meio a um caldo daquilo que seria desejável e melhor para o ser humano. Quem porventura ousar se contrapor a esse esquema, corre o risco de ser rotulado de retrógrado. As pessoas de bom senso silenciam diante da ameaça de serem tidas por preconceituosa. Interessando a cultura modernóide desenvolver um cegueira cultural contra um preconceito ainda maior e o que não se percebe. Aquele que aponta contra pessoas cautelosas e sensatas, os chamados conservadores, uma espécie acanhada de atravancador do progresso. As atitudes das pessoas são, inegavelmente, estimuladas e condicionadas tanto pela família quanto pela sociedade. E a sociedade tem passado por profundas mudanças em sua estrutura, inclusive aceitando goela abaixo a sexualidade na adolescência. E consequentemente, também a gravidez na adolescência. Portanto, à medida em que os tabus, inibições, tradições e comportamentos conservadores estão diminuindo. A atividade sexual e a gravidez na infância e juventude vai aumentando. Adolescência e gravidez. Adolescência implica num período de mudanças físicas e emocionais considerado. Por alguns, um momento de conflitivo ou de crise. Não podemos descrever a adolescência como simples adaptação às transformações corporais. Mas como um importante período no ciclo existencial da pessoa, uma tomada de posição social, familiar, sexual e entre o grupo. A puberdade, que marca o início da vida reprodutiva da mulher. É caracterizada pelas mudanças fisiológicas corporais e psicológicas da adolescência. Uma gravidez na adolescência provocaria mudanças maiores ainda na transformação que já vinha ocorrendo de forma natural. Neste caso, muitas vezes a adolescente precisaria de um importante apoio do mundo adulto para saber lidar com esta nova situação. Porque a adolescente fica grávida é uma questão muito incômoda aos pesquisadores. São boas as palavras de Vitale e Amâncio, idem. Segundo as quais a utilização de métodos anticoncepcionais não ocorre de modo eficaz na adolescência. Inclusive devido a fatores psicológicos inerentes ao período da adolescência. Adolescente nega a possibilidade de engravidar e a sonegação é tanto maior quanto menor a faixa etária. A atividade sexual da adolescente é, geralmente, eventual, justificando para muitas a falta de uso rotineiro de anticoncepcionais. A grande maioria delas também não assume diante da família a sua sexualidade. Nem a posse do anticoncepcional, que denuncia uma vida sexual ativa. Assim sendo, além da falta uma utilização de meios anticoncepcionais. A gravidez e o risco de engravidar na adolescente podem estar associados a uma menor autoestima. A um funcionamento familiar inadequado. A grande permissividade falsamente apregoada como desejável a uma família moderna ou a baixa qualidade de seu tempo livre. De qualquer forma, o que parece ser quase consensual entre os pesquisadores. É que as facilidades de acesso à informação sexual não têm garantido maior proteção contra doenças sexualmente transmissíveis e nem contra a gravidez nas adolescentes. Uma vez constatada a gravidez, se a família da adolescente for capaz de acolher o novo fato com harmonia, respeito e colaboração, esta gravidez tem maior probabilidade de ser levada a termo normalmente e sem grandes transtornos. Porém, havendo rejeição, conflitos traumáticos de relacionamento, punições atrozes e incompreensão, a adolescente poderá sentir-se profundamente só nesta experiência difícil e desconhecida. Poderá correr o risco de procurar abortar, sair de casa, submeter-se a toda sorte de atitudes que Acredita, resolverão seu problema. O bem-estar afetivo da adolescente grávida é muito importante para si própria. Para o desenvolvimento da gravidez e para a vida do bebê Adolescente grávida, principalmente a solteira e não planejada, precisa encarar sua gravidez a partir do valor da vida que nela habita. Precisa sentir segurança e apoio necessários para seu conforto afetivo. Precisa dispor bastante de um diálogo esclarecedor e, finalmente, da presença constante de amor e solidariedade que ajude nos altos e baixos emocionais. Comuns na gravidez, até o nascimento de seu bebê. Mesmo diante de casamentos ocorridos na adolescência de forma planejada e com gravidez também planejada. Por mais preparado que esteja o casal, a adolescente não deixará de enfrentar a somatória das mudanças físicas e psíquicas decorrentes da gravidez e da adolescência. A gravidez na adolescência é, portanto, um problema que deve ser levado muito a sério e não deve ser subestimado. Assim como deve ser levado a sério o próprio processo do parto. Este pode ser dificultado por problemas anatômicos e comuns da adolescente. As tentativas de suicídio anteriores ocorram em 13% das adolescentes grávidas. A severidade dessas tentativas de suicídio teve associação significativa com o grau da depressão. Bem como com o estado civil da pacientes, solteiras sem namorado. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, comente e compartilhe. Até a próxima galera. Ponto. Tchau. Tchau.